Música Música 5 da manhã, o dia, amanhã, sério Camisa, ainda tem cavalo, correio Curitão, dizem, apoio, desceio Carca, rodo, adeus, louvara, remédio Procurando um larabra, liga, abra ela Pois não sabemos que não vai atender Eu sonava que já não vai comer, se entrega Eu poni um prazo a ver Chorei, naquela hora eu chorei Quando tocou, ela falou, se te acendei Chorei, 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 chorei Cada dia, minha morida, chorei Naquela hora eu chorei Quando tocou, ela falou, deixa eu me freio Chorei, 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 chorei Cada dia, minha morida, chorei Chorei, 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 chorei Quando tocou, ela falou, deixa eu me freio Chorei, 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 chorei Cada dia, minha morida, chorei Pegi, chorei, chorei E no aru na secca México É assim, é assim, é assim, olé, não pode parar, não pode parar, não pode parar, segura bem, tem um café, tem um marcado que é criança, olé, Tem um marcado que é criança, checauia, tá um café, tem um marcado que é criança, olé, não pode parar, não pode parar, não pode parar, não diverse, Voltou a brilhar novamente Um sorriso da mulher querida As minhas águilas pegavam para sempre Sua presença mandou a sala de mora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando o diabo estava quase morrendo Se quis dobrar o barrigo e o prazer com inspiração E boca a boca é a vida Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor vale tudo na vida E tem bem alto, viva a vida O toque andava melhor de ti Outro brilho novamente Com o sorriso da mulher querida Mas se há aqui, tá cercado para sentir Sua presença, a dor da escola que ora Não sinto mais essa ansiedade Louca Amor e calma e calma e morrendo Sem descansar no bar e tão me trazendo Com inspiração De boca a boca Só o amor, o ar e tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor, a esperança é perdida Por amor, escrevi essa canção Só o amor, o ar e tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor, a esperança é perdida